Eu vou ser a louca de chamar agora o palco que criou. Eu vou ser a louca de chamar agora. 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 Eu faço maladeira porque eu sou de roda, eu sou de roda, eu sou de roda, eu sou de roda. É o tom, é o vagabundo, é o sabor, é o banheiro na boca de pedaço de gelo. O velho é uma escraça, a lastrói de um coi, vou cair a maineja A briga de ver, chegou! É pesquisa, uma rauda, pesquisa, o povo tem cadeira Pra ficar mais natada, muito mais de fada, a briga é uma tirada Aqui é só trabalho, só tem as filhas pra viver O chão é só de desespero, na miséria que não tem Duma lei, na educação, a viola perna, nunca havia uma pedra O reino do caminho, ele não é perto, o reta do poço, é chucar Então se esqueça, o saco e feará, nãoé pra highly офia Chugado na limite, faite ela, não pode injusti, baterete A briga de vergonhismo, o que queres tu és tu, o gimme ou tu o ответ Que é ansioso, tu és o curso de espírito Fila de vergonhoso, não quer me afastar Cláudio Marispola do Valor Vira! Para vocês é uma beleza! Que eu fico em viver com a paz Em cada maço nesse caos formado a morte O que faz entre nós? Quem agora é difícil de nós de correr Já vocês é uma beleza Uh... Desigualdade faz tristeza Eu não bebo 7 a 2 de sabias bem Pra sua mesa com o governo que tem acabado os craques Mas tudo imorão pra verdade A OTAcias é uma certeza! Alô! Supongo tudo sem essa gola O que é doutor, a luz mal, a luz corna que é bela esta menina Faltar pro qualquer lado, que a vida não é pura Já que teu dono se me contou que eu não carrego É uma puta, essa rua, a pauta me generalizou de suco de fruta Mas nem todo mundo é feliz, nessa fé é a crução loura É o partido, esse doce, nessa menina Acertar é a merda, tá bom que é mais açúcar Ó, 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 ó Chega a mente em meio do susto pelo pé me alcançura Punte umas pistolas no fonte de cabeça, né? Isso já não vai exaltar o passado Que o shampoo vai separar E passa uma mania de um terro E oi Combrou a pistola do vapor Visto já com a vitória azul Faço uma bandida pro terror E oi 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 Oi